Pastor Santos, o pastor da igreja, meu ministério arrecadava dez vezes mais do que a renda da Assembleia de Deus da PEN. Eu era mil vezes mais conhecido que o Pastor Santos. Eu pregava no Brasil, no exterior, eu pregava em grandes, grandes cruzadas. Eu pregava mais do que ele, ele me dava mais oportunidade do que ele. Ah, esse ouvidinho aqui ouviu muitos dizerem, Marafaia, tu tá atrasando teu ministério, cara. Tu fica aí a reboque do teu sogro, cara, tu pode abrir uma grande igreja. Naquela época, minha necessidade financeira, mesmo com essa arrecadação monstro, era grande. Eu falei, caramba, haviam três ministérios na televisão. Macedo com uma igreja por trás, grande. R. 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 Soares, uma igreja por trás, grande. No meio dos gigantes, um pigmeu aqui. Sem igreja nenhuma. E, ah, poxa, se eu abrir uma igreja, renda, eu vou administrar. Ai, Deus sabe como é que era pra tirar uma oferta de Zé Santos. Quando o bicho pegava pra mim tirar uma oferta daquele santo homem de Deus. Deus sabe. E eu não era tentador de dizer, eu vou chutar o pau da barraca, vai blamber sabão, vai plantar batata. E quando ele resolvia me bater na santa ceia? Muitos dos senhores não sabem o que eu tô falando. Porque ele não tava aqui. Aqui, o Dito tá aqui, ri porque lembra de fatos. Ainda o Dito me dizia, é contigo essa. E era comigo que de vez em quando ele citava meu nome, literalmente. Você quer ver? Vou contar. Ele gostava de mostrar porque era uma verdade da vida dele. O pastor veio de muita dificuldade. Ele saía com a irmã Maria de bicicleta, onde tinha um ponto de lotação. Ia pro ponto final daquele lotação, só que andando de bicicleta no meio de lama, no meio de barro. Aí, ele dizia assim, ele era muito inteligente. Ele dizia assim, é, eu saía com Maria. Maria na garupa, de bicicleta, pro mesmo ponto final do ônibus. Mas os Silas ficam até os cinco estrelas. Era duro ouvir isso. Porque ele pegava o passado dele e chocava com o meu presente. Eu ficava louco. Mas ele fazia isso e eu louvo a Deus. Ele tava me treinando. Ele não me deu moleza.